Estátuas e cofres e paredes pintar Ninguém sabe o que aconteceu Ela se jogou da janela Quinto andar, nada é fácil de entender Dorme agora É só o vento lá fora Quero um colo, vou fugir de casa Posso dormir aqui com vocês Estou com medo, tive um pesadelo Só vou voltar depois das três Meu filho vai ter Nome de santo Quero um nome mais bonito É preciso amar As pessoas como se não houvesse amor Porque se você parar Pra pensar Na verdade não Me diz Por que que o céu é azul Explica a grande fúria do mundo São meus filhos que tomam conta de mim Eu moro com a minha mãe Mas meu pai vem me visitar Eu moro na rua, não tenho ninguém Eu moro em qualquer lugar Já morei em tanta casa Que nem me lembro mais Eu moro com o meu pai É preciso amar As pessoas como se não houvesse amor Porque se você parar Porque se você parar Pra pensar Na verdade não Sou uma gota d'água Sou um grande areia Você me diz Você me diz que seus pais Não entendem Mas você não entende De seus pais Você culpa seus pais Por tudo Isso é absurdo São crianças Como você O que você vai ser Quando você crescer Eu moro em qualquer lugar